Líder do Centrão lança a candidatura à presidência da Câmara, Brasília, no Jornal da Manhã, Levi Guimarães. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, lançou oficialmente a candidatura para a presidência da Câmara. Líder do partido na casa, ele é hoje um dos expoentes do chamado Centrão, bloco que ainda conta com legendas como PSD, PL, Solidariedade e Avante. Lira também conta com o apoio do PTB e até mesmo de alas do PSB. O deputado tem como principal trunfo o fato de ser apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Desde que o Planalto fez alianças com partidos de centro, Lira tem sido um dos articuladores do movimento. Nas redes sociais, Arthur Lira disse que o diálogo tem que começar bem amplo, respeitando as minorias, a oposição, o regimento, a altivez do poder legislativo, toda a sua pluralidade de pensamentos e correntes ideológicas, mas que o plenário é soberano por maioria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não decidiu quem vai apoiar na corrida pela sucessão. Ele disse não ter pressa e que o foco continua sendo a pauta de votações da Câmara. Para o deputado, ainda está cedo. Se dois meses antes alguém ganhasse eleição, não precisava de eleição, né? A gente já viu muita eleição com candidato com 30, 40, terminar com 3, 4%. A nossa pressa é para construir esse movimento que amplia o máximo possível a participação, não apenas dos partidos, mas da sociedade. Rodrigo Maia quer costurar uma aliança com partidos de centro que estão fora da base governistas, como DEM, PSDB e MDB, e com legendas de oposição. Ele alega que não será uma candidatura contra o Palácio do Planalto, e sim o contrário. O governo é que quer construir uma candidatura contra a minha pessoa, da qual me deixa muito exonjeado de um governo ter uma preocupação tão grande com um deputado de 70 mil votos, como eles falam, mas nós não vamos abrir mão de jeito nenhum. Na visão do presidente da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro busca interferir na eleição da Casa para ter controle sobre a agenda de costumes, já que, segundo Maia, todos os candidatos estariam alinhados com a pauta econômica. Se todos os candidatos colocados defendem a pauta econômica, para que o presidente quer interferir no processo? Porque ele quer as outras pautas. Ele quer a pauta contra o meio ambiente, ele quer a pauta das armas, e que ele precisa de um presidente da Câmara patrocinado por ele, para que ele possa avançar nessas pautas. Apesar do discurso otimista, Rodrigo Maia tem encontrado obstáculos para escolher um candidato. Aliados acreditam que existe um risco de diferentes nomes se lançarem na disputa e o bloco político rachar, o que facilitaria o caminho para Arthur Lira. De Brasília, Levi Guimarães.